Eu tava aqui parado, quando de repente dois Suikune apareceu aqui no bioma de praia. Mas como eu fiquei a ficar por muito tempo antes de começar a gravar, o outro Suikune deve ter desespawnado. Mas esse daqui, meus caros, esse daqui não é um Suikune qualquer, é simplesmente um Suikune Shiny. E tipo assim, é a primeira vez que eu vejo isso em milhões de anos. E por que eu tô falando sobre esse Pokémon? Porque nessa série eu quero completar a Pokédex em 100%. E esse Suikune vai agregar muito na minha Pokédex. Óbvio que eu não vou perder a chance de capturar ele. O único problema é que nossos Pokémons dão em um nível tão alto assim. Então eu vou começar usando o nosso querido Meow, que ele tá no nível um pouquinho alto. É, mas ele não é nada, nada forte. Tá, e se eu usar um ataque Gigantamax nele? Opa, tirou um dano bacana. A ideia é deixar ele com pouquíssima vida, porque aí depois a gente taca o Gengar e o Gengar faz o resto do trabalho. Beleza, tá na vida vermelha. Deixei mais um vermelho ainda e tá com 2% de vida. E agora é só hora, Gengar. Só coloca ele pra dormir. Dormiu! Cara, ele tá com 2% de vida, dormindo, e eu vou atacar mal o Trabal nele. Mas não foi tão fácil igual eu imaginei. Dormindo de novo, vamos lá Suikune, seja um cara legal. Não, ele não veio. Vem, vem. Ah, quase. E ele realmente não tá querendo vir. Só falta o nosso Zassia. Então eu acho que eu vou ter que apelar. Vamos sair da batalha pra não ter risco de perder ele. Pegar a nossa Master Ball. E venha Suikune. Eu não quero te perder, cara. Uma chance dessas aqui não acontece duas vezes no mesmo mapa. E pela primeira vez nessa série e em todas as séries que eu já fiz, eu capturei um lendário Shiny. Isso aqui é surreal. E além dele ter sido Shiny, eu quero muito que ele seja um Pokémon muito bom. É, não tá com ataque muito bacana não. Mas de qualquer forma, é um Suikune, cara. Não tem nem o que falar. E melhor do que isso, é que é mais um Pokémon pra nossa Pokédex. Isso é show. E recentemente, eu criei uma forma de ficar milionário no Pixelmon. E agora, uma coisa que a gente não precisa se preocupar nunca mais, é Ultra Ball. E caso eu precise, eu ainda tenho muito, mas muito dinheiro que dá pra gente fazer algumas compras. E usando isso ao nosso favor, eu vou pra um lugar hoje que talvez eu consiga muito, mas muito Pokémon diferente. Sim, eu tô falando do bioma do Nether. Só que pra ir pra lá, eu tenho que estar preparado. E eu não tenho nenhum Healer comigo e nem as Obsidias. Só o isqueiro. O que eu preciso encontrar aqui é simplesmente Lava. Se bem que um Minelzinho de Bauxita seria uma ótima ideia também. Já encontrei o que eu precisava. Mais um Bloquitio. E show, portal pronto. Vamos tirar essa água daqui agora, porque ela tá causando só bagunça. E tá na hora de ir pro Nether. Esse Nether só tá um pouquinho diferente do que o normal. Mas eu dei uma olhada e parece que já tem Pokémon diferente, como esse Slugman. Ele aparece muito no deserto, só que eu já capturei. Mas aqui perto mesmo, tem um Weizen ali na frente e eu não tenho Weizen. Obviamente que eu vou querer capturar ele. Ali ó, ele tá ali em cima, que é aquele Pokémon do tipo Veneno. Cara, e agora que eu vi, olha o quão lindo é o Suicune, meu parceiro. Ele é lindo demais. E pelo visto, não é o Weizen que tá aqui, e sim o Koffing, a anti-evolução do Weizen. Só que eu tenho certeza que eu não tenho ele, mas eu vou capturar de qualquer forma. Pegamos de primeira e mais um Pokémon diferente pra nossa Pokédex. Eu realmente não tinha um Koffing. Olhando por esse mapa, eu não tô vendo nenhum Pokémon que eu não tenho ainda. Mas por ser um bioma totalmente diferente no Nether, eu creio que eu vou encontrar Pokémons novos. Eu tenho um Duskull? Eu tenho um Duskull. É, eu acho que a melhor opção é dar um mandato pra encontrar o Nether de verdade. E pronto, fiz o portal agora que vai funcionar de verdade, porque o outro saiu em um lugar aleatório. Porém, olha só o que acabou de aparecer aqui do lado. Tem o Exatrill. É um Pokémon evolução que eu não tenho, cara. É, só que esse Pokémon não tá querendo vir, não. Então eu já não vou nem perder tempo em colocar ele pra dormir, porque esse Pokémon já tá enrolando muito meu tempo, cara. Porque algumas coisas vão mudar nesse mapa, e eu vou explicar o porquê. Vamos só capturar esse Pokémon chato aqui, e eu espero que ele venha agora, porque eu arremessei 5 Ultra Balls nele e ele não veio em nenhuma delas. E ele não veio nessa também. Ele realmente não quer vir pra mim, né? Não é possível. Pegamos! Boa! Olha, e capturamos 25 Pokémons tipo Grouch. E como eu disse, algumas coisas vão mudar no mapa a partir de agora. Isso porque, sem querer, eu acabei colocando um mod que adiciona outros biomas nesse jogo. E isso querendo ou não, tava atrapalhando a encontrar Pokémons de outros biomas. Exemplo agora, esse bioma aqui é Forge, mas antes não era Forge. E vários outros biomas que tão pelo mapa, dessas cores aqui, vão sumir. Porque não era pra ele estar aqui no modpack. Como exemplo, aqui na frente tinha esse bioma meio roxo, certo? E agora, quando a gente chega perto dele, ele basicamente vai sumindo. E vira outro bioma. O de montanha, por exemplo. Era um erro, mas ele foi corrigido. E agora, provavelmente, quando eu for pro Nether, ele vai tá normal, porque ele não tava. E aproveitando, eu vou fazer alguns iras, porque eu não tenho pra levar. Ixi, deu pra fazer só um. Tá bom. Ó, ganhei outra parte do Porgon. Agora temos todas as partes. Tá faltando só essa parte daqui. E como o Nether tá meio bugado, eu vim aqui pro bioma de Taiga. Porque agora o bioma de Taiga tá funcionando de verdade. Já tem até um Pokémon diferente aqui, cara. Um Charjabug. Confesso que esse é novo pra mim. Ih, perdi a batalha já. Caraca, vou ter que usar o nosso único healer que eu tinha pra curar o nosso Ganger. E só pra confirmar, deixa eu ver se esse Pokémon tá na minha Pokédex e não tá. Eu nem tinha encontrado ele na série, pra ser mais exato. Mas ele vai vir agora por bem ou por mal, porque ele já tá dormindo. Tá aqui outra ball. E venha, Pokémon. Venha de primeira pra cortar a enrolação. Vai, please. E não é que ele veio mesmo de primeira? Show de bola. E aqui no bioma de Taiga tem uma diversidade bem grande de Pokémons. Eu só preciso ficar aqui um bom tempinho, porque assim vai começar a aparecer um Pokémon atrás do outro. Tem até um aqui na frente que eu não tenho. Esse daqui. Parece muito Pokémon da Neve, não parece? E olha lá, eu não tenho ele na minha Pokédex. Já vem direto. Ih, tem mais uns dois que eu não tenho também, já tô vendo. Mas vamos pegar esse aqui primeiro e a gente já vai pros outros. Já bora colocar ele pra dormir então. E já bora capturar esse Pokémon, porque vai ser mais um adicionado pra nossa Pokédex. Beleza, capturado. Tá, tem esse aqui com uma cor bem diferente. Eu acho que eu já peguei ele. Não, é um Minkada aí. Eu não peguei ele. Eu nem sabia que tinha esse Minkada, na verdade. Então já vem direto. Além dele, tem outro ali perto também. E eu tô falando, cara. Taiga vai ser o perfeito pra conseguir Pokémons diferentes pra Pokédex. Peguei esse já. Aqui na frente já tem outro totalmente diferente. Um Paineco. Só que eu acho que eu já peguei um Paineco. Já peguei. É, então ele é tão diferente se não. Ted e Ursa aqui na frente. Uma evolução. Na verdade, essa aqui é a Ursaring. É a evolução da Ted e Ursa. Não esperava por essa. Mas já que veio, a gente vai pegar. É bom que a gente não precisa nem evoluir a Ursaring. 244, né? Eu vou dar alguns ataques só pra diminuir a vida da Ursaring. Porque ela tá com a vida muito alta. E agora, com ela dormindo, a gente coloca a Ultra Ball pra capturar. E eu tenho certeza que vai vir de primeira. Beleza, capturamos a Ursaring. E agora temos 287 no total. Pera aí. E esse Pokémon? Flatling? Eu acho que eu não tenho esse Pokémon. Não tenho. Mais um pra Pokédex. Já vem direto. Isso que é uma grande sorte, tá? Caí direto onde tinha um Pokémon que eu não tinha na Pokédex. É, mas é óbvio que ele não ia vir tão fácil assim. Esse aqui eu não vou colocar nem pra dormir porque ele é nível baixo. Só que a Ultra Ball ele já vem direto. Direto efeito, já veio. Tá, o Grandant eu já capturei. Um Drillbor também. Mas apareceu uma Illumise. Só que eu acho que ela eu capturei também. Já capturei. O Kaskun também já peguei. Pera aí, cara. Que eu tô vendo aqui em cima um Fungus. E eu não tenho nem um pouco de certeza se eu já capturei um Fungus. Na verdade, é o Among Us. É a evolução do Fungus. Eu já tenho Fungus, mas eu não tenho o Among Us. Então, o Among Us. Vem pra mim agora, Among Us. Se bem que ele é nível alto, né? Ele não vai vir tão fácil. É, a gente vai ter que apelar um pouquinho. Vamos colocar ele pra dormir e vamos dar um ataque danudo nele. Com vida baixa e ir dormindo, é quase 100% que esse Pokémon vem pra gente. Beleza, mais um pro Pokédex. Valeu, Among Us. Tá, olhando pelo mapa, tem um outro diferente aqui perto de mim. Só que esse eu acho que eu já capturei lá em casa mesmo. Mas como eu não tenho certeza se é o mesmo Pokémon, eu vou olhar na Pokédex. E a gente já capturou sim. Falei que era o mesmo? Oh, um Cedote. Esse aqui eu não tenho. Já vou logo capturar. Não vou nem perder tempo. A noite é uma hora perfeita pra capturar Pokémons em qualquer tipo de bioma. Porque costumam aparecer Pokémons bem diferentes. Opa, já tô vendo um Pokémon voador aqui perto. Ali, ali, ali. Tá, eu não posso perder ela de vista, cara. Eu tenho que ser rápido o suficiente pra entrar em batalha com ele. Ah, não vai dar tempo. Tá, eu vou ter que apelar pro nosso Charizard. Vamos lá, Charizard. E aí eu vou tentar entrar em batalha usando o nosso Gengar. Pelo menos ela não vai escapar. Mesmo que demore um pouquinho pra eu conseguir pegar esse Pokémon, não vai escapar de forma nenhuma. Aí, bom, entra em batalha. É o Oricórnio. Tá dormindo. Vamos tacar o Ultra Ball. E torcer que venha. Porque os Pokémons voadores, pelo menos pra mim, são os mais chatos de conseguir capturar. Até porque eles ficam voando, cara. Ah, não veio. Gastei uma quantidade alta de Ultra Ball, mas a gente conseguiu capturar. Uh, e mais uma conquista. 25 Pokémons do tipo elétrico. E com o Pokémon capturado, bora voltar pro nosso bioma. Porque até agora ele tá sendo bem lucrativo. Eu já consegui lucrar muito Pokémon novo. E olhando a nossa Pokédex, o próximo Pokémon que eu poderia evoluir, sem usar pedra em nada, seria o nosso Venonate. Então, enquanto não aparece nenhum Pokémon diferente, eu vou pegar o nosso Venonate e vou colocar ele pra batalhar. É, vou ter que guardar o Meow agora, porque senão eu não vou conseguir fazer a estratégia. Ele levelui no nível 31. Peraí, ele já tá no nível 31. Então, eu só precisaria pegar mais um nível pra ele? Será que é isso? Peraí, que eu acho que tem um Pokémon que eu não tenho aqui na frente. Eu só vou confirmar pra eu ter certeza e não perder o Pokémon. Caso eu não tenha, né? Ah, mas eu acho que eu tenho sim. Ah lá, tenho sim. Mas esse daqui eu não tenho. Ah, tenho sim. Ó, até que eu tenho um Pokélute. Veio uma gema. Aqui na frente tem um Nusleaf. É um Pokémon tipo planta muito lindo, que por sinal eu não tenho ainda. Peraí, eu posso fazer o seguinte. Se ele não vier agora nessa Ultra Ball, que eu acho que não vai vir. Beleza, não veio. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou entrar em batalha usando o nosso Venonate. Porque assim, se eu capturar ele, eu ganho XP pro Venonate. E aí ele evolui também junto. Ou seja, eu lucro dois Pokémons no mesmo tempo. Beleza, capturamos eles, ganhamos XP, mas ele não evoluiu. Ok, já foi o início pelo menos. E pra evoluir ele, eu vou fazer aquela estratégia de entrar com ele na batalha e trocar pro Zacian. E aí é só dar o ataque e o XP vai tudo pra ele. E ele precisa só da metade do XP pra evoluir. Então seria bom encontrar um Pokémon de nível alto agora. Nível 50 seria ótimo pra evolução dele. Encontrei uma Hatray. Já vou capturar ela, não vou nem pensar duas vezes. Esse Pokémon, ele é meio chato de aparecer. Então quando aparece, aproveita e captura. Porque é uma chance em um milhão. E mais um pra conta. Aqui na frente tem mais um. E esse aqui é novo pra mim também. Esse Pokémon eu não conheço, cara. Ele parece um esquilo, só que um pouquinho mais gordinho. Ah, mas eu já tinha capturado ele já. Então ele não vai ser nada novo pra Pokédex. Nesse meio tempo, eu consegui capturar a maioria dos Pokémons que aparecem aqui na Taiga. Obviamente, ele já tem vários e vários que vão aparecer. Mas pra eu não perder tempo, eu já vou direto pra outro bioma. Porque a nossa ideia é zerar Pokédex o mais rápido possível. E agora aqui na Taiga, tá aparecendo muito Pokémon repetido. Um Forthrow. Eu não tenho um Forthrow. Só que esse é nível muito alto, né? É, eu vou ter que batalhar com ele. Porque ele não vai vir dessa forma nem se eu quisesse. É preguoso ele até acabar com o meu Ganger, tá? Porque o nível dele é bem maior do que o meu Pokémon. É, o Hipnose nem nele tá pegando. Que isso, ele vem na primeira Ultra Ball. Que sorte. Ok, e aqui vai ser a hora perfeita pra evoluir o nosso Venonate. Tem um treinador nível 20. Só que o Venonate não tem nenhum ataque bom. É incrível isso, né? Só ataque ruim, cara. Que azar gigantesco, hein? Mas eu posso fazer aquela mesma estratégia de trocar pra outro Pokémon. E assim a gente vai passando XP tudo pra ele. Vamos ver o quanto de XP que ele vai ganhar. É, não foi suficiente pra ele evoluir. Caraca, cara, que dificuldade. Ok, tá quase. Tá bem no finalzinho. Tem outro Forthrow, nível 42 agora. Vou entrar na batalha, trocar pro Zácea e atacar ele também. Vamos ver o quanto de XP que a gente ganha com ele. Opa, subiu de nível. E ele tá evoluindo. Boa. E com isso, mais um Pokémon pra nossa querida Pokédex. Caraca, e olha que Pokémon mais lindo, velho. O Venonate, ele é bem bonito, tá? Agora ele pode voltar de novo pro PC. E outra coisa boa também é a nossa Hethery. Ela evolui pra Hethery no nível 32. E ela já tá no nível 32 também. Então é só pegar e usar a mesma estratégia pra evoluir. Pegando alguns Pokémons e batalhando com eles. Mas o XP tem que ir só pra nossa Hethery, tá? Não pode ir pra outro. Ganhamos XP, mas não evoluiu. Se bem que ela mesmo pode ganhar a batalha, né? É, é verdade. Ela mesmo tá no nível alto, então ela pode ir brigando com os Pokémons que tá aqui. Só falta uma quantidade bem alta de XP pra conseguir evoluir ela. Mas isso é fácil de resolver. É só encontrar um Pokémon nível alto. Opa, Pokémon nível 48. 1.200 de XP. Nossa, isso aqui vai ajudar muito. Falta pouco agora, só metade. E pela nossa sorte, olha o que acabou de aparecer. Uma treinadora nível 27. Só isso aqui já vai ser o suficiente pra evoluir o Pokémon pra Hethery. Hum, eu tô sem ataque. Eu vou ter que usar os que sobrou por enquanto. Tá, a gente tá ganhando 1.500 por batalha e eu acho que ela vai evoluir. Não evoluiu? Nossa, falta um trisquinho só. E pra resolver isso, eu vou sair pegando ela mesmo e atacando alguns Pokémons que eu encontrar pela minha frente. E evoluiu. Beleza. Ué, ela não evoluiu no nível 32? Nossa, cara. Eu me confundi total. Não é nível 32, e sim 42. Então eu precisaria muito mais do que isso. É, eu acho que compensa mais por enquanto usar o nosso tempo pra conseguir encontrar Pokémons novos primeiro. E como aqui na Plans eu já peguei praticamente todos os Pokémons, eu vou subir nessa montanha aqui de cima. Já me dei de cara com o Pupter. Beleza. Eu ia precisar de uma hora ou outra de capturar o Pupter, por ser evolução do Larvitar, e ele já apareceu. É bom que a gente já pega e já nem precisa pegar depois. Só que ele é chato de vir, tá? E aqui embaixo tem o Mienfo também. E esse Pokémon eu também não tenho. Então vem pra Pokébola, carinha. Tá, só que ele é nível alto. Eu acho que vai ser mais chato do que eu imaginei pra capturar ele. Tomara que não. Não foi. Veio de primeira. Agora falta só você, Pupter. Vem, Rabujinha, tu para de ser chato. Finalmente pegamos o Pupter, cara. Que Pokémon mais chato de vir, tá? E aqui na frente tem uma evolução que eu acho que eu não tenho ainda, mas eu vou confirmar. É uma Clefire. Ah, eu já tenho. Eu não tenho a Clefable. E com isso nós completamos 297 Pokémons. Ah, não, cara. Eu vou capturar pelo menos mais três só pra fechar 300. Eu só não sei se aqui na Extreme Hills tem muito Pokémon diferenciado. Na verdade, tem muito sim. Tá, o Carbim que eu já capturei. Opa, 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 opa. Eu já capturei o Hitmonchan? Não, eu capturei só o Hitmonlee. Então o Hitmonchan também vem pra cá. Um dos meus Pokémons lutadores favoritos, cara. Será que ele vem de primeira? Ah, mas não vem nunca. Nível 50 ainda? Ha, eu vou chorar pra capturar esse Pokémon. Se bem que não, né? A gente tem muito trabalho. É só ficar arremessando nele até ele vir. Tá, eu vou tentar usar o nosso Ganger, porque eu vou ter vantagem contra ele. Mas eu não tenho hipnose. Eu vou ter que esperar recarregar. Mas peraí, eu posso dar um ataque nele. Isso, aí eu diminuo a vida dele pelo... Nossa, ele me deu um dano muito alto. Por essa eu não esperava. Ali atrás também acabou de aparecer o Machop já evoluído. Não só um, mas como dois. Caraca. Mas aqui eu não tenho ele. Nossa, não só dois, como três, cara. Agora começou a aparecer um tanto de Machop do nada. Só porque eu tinha encontrado ele. E esse Hitmonchan tá demorando. Enquanto isso, apareceu outro aqui atrás também que eu não tenho. Até voadores novos. Caraca, velho. Captura logo o Hitmonchan. Chato. Boa. O Scyther vai resolver isso pra gente, cara. Eu vou usar o Falso Swipe. Vou deixar ele com pouquíssima vida. Não. Ele tá com 0.9 de vida. Se ele não vier agora, é mentira. Porque ele tá com 0.9. E ele realmente não veio. Que Pokémon mais chato. Pronto. Pegamos esse chato. Olha lá. O Machop eu não tenho, cara. Tomara que ele não demore muito pra vir. Igual o Hitmonchan. Porque o Hitmonchan demorou demais. Boa. Agora temos 299. Só mais um Pokémon diferenciado. E a gente completa 300. Opa. Aqui já tem um aqui, ó. É... Na verdade não. Eu já capturei ele. Aqui. Achei um. Esse eu não tenho. E ele já veio. E com isso, meus caros. Nós conseguimos completar 300 Pokémon no total. E 32% da Pokédex. O que nos deixa faltando... O item. Meu amigo. Não, 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 não. Eu tenho uma história enorme com esse item. Pra quem não se lembra, no segundo episódio dessa série, apareceu 2 Entei perto de mim. E sabe o resultado? Sim. Eu perdi pros 2 Entei. Eu não capturei nenhum dos dois. Só que dessa vez vai ser diferente. Porque eu vou pegar esse aqui. Nem que demore muito. Porque eu tenho muita Ultra Ball. Tá. O único problema é que eu não tenho Pokémon nível baixo assim pra tentar dar dano dele. A gente tem o nosso Sikune, cara. Será que o Sikune vai dar muito dano nele? Eu tô com medo disso. Mas eu vou tentar. Não, deu nada de dano. Legal. Show. Tá legal aqui, hein. E como sempre, o Entei é um dos lendários mais fracos, porém o mais chato de vir. O ruim, cara, é que eu tô perdendo muito tempo com ele. E já tá aparecendo muito Pokémon que eu não capturei ainda perto. Como esse daqui e aquele cavalo também. Só que o problema é que se eu deixar o Entei de lado, ele vai desespawnar. E eu quero muito capturar esse chato. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar capturar os três ao mesmo tempo. Um deles vai ter que vir, cara. Porque os meus Pokémons, eles não estão curados. Então eu não posso entrar em batalha com eles. Ó, capturei um já. E agora sobrou dois. O Entei e esse outro daqui que também eu não tenho na Pokédex. Ah, um dos dois vai ter que vir, tá? Um dos dois vai ter que vir. E isso aí eu garanto pra vocês. Nem que eu gaste todas as Ultra Balls que eu tenho. Ó lá, um já veio aqui, até escutei. Beleza. Ficou faltando só o chato Dentei. Que sempre é impossível de vir. Incrível, né? Mas eu vou fazer o seguinte. No meu inventário eu tenho um, dois, três, quatro, cinco packs e dezesseis Ultra Balls. E nem que eu gaste isso tudo de Ultra Balls, a gente vai capturar esse Entei. E nem que eu gastei.